Aqui, ó. Acho que eu acho um desperdício esse vestido pra amarrar. Por quê? Tu queria que eu desse pra ela o quê? Uma escopeta, uma HK, uma R15? Era eu gostar muito mais. Pois eu acho que esse vestido podia bem mais. A mamãe adora quando tu separa a sílaba que faz... Maravilhosa. Ele já dá uma bichinha da mamãe. Aí, mãe! Mãe? Oi? Aí, graças a essa palhaçada de vocês aí, arrumaram esse negócio de debutante aí. Aí eu perdi minha pipa, entendeu? O que é? O que é? O que é que vocês estão com essa cara de tacho? É que meu olho machucou da córnea. O que é isso? Mímica agora, Brit? Ela tá... Ela tá buca, Brit! Não falei nada, não falei nada. Olha, só não vou desejar... Só não vou desejar uma dor de barriga pra você pra você ficar o dia inteiro naquele banheiro, porque eu vou ter que gastar o dinheiro com soro pitialítico. O que é isso aqui? É uma bobagem que você vai usar no 15 anos. Uma bobagem. Qual foi a parte que você entendeu que eu não queria usar vestido nenhum? Vai! Usar! Sim! Mãe! Mãe! Vai! Seguem me enganar. Olha aqui, você vai usar. Eu gastei ris de dinheiro. Hoje de manhã eu quase que me prostituí pra poder comprar esse vestido. Eu tava na rua andando, o moço passou, sabia que tava faltando dinheiro pra eu completar. Aí o moço me viu, sabe que eu sou sedutora. Quando ele me olhou, ele falou, oi. Eu falei, oi, tudo bom? Ele falou assim, faz programa? Eu falei, depende. Aí ele falou assim, ah tá, o completo eu pago 1,50. Na cara dele, virei pra gente e falei, ó, 1,50. Se tu chegar a 3 reais, eu faço. Você gastou porque eu trouxe aqui. Eu falei, tu gosta? Ele não pago, ele não pago. Virei! Virei! Por que tu não bota brite? É, eu acho que ele não bota brite. Ah, pra quê? A noiva do Chucky? Pode vir, Paulinho, por aqui, ó. Cuidado aí com a escada. Ei, canário! Sempre que eu vejo um canário passando esse paninho encardido no balcão, eu nunca sei se ele tá limpando ou se ele tá sujando ainda mais. Ô, Miliciano, eu sou do tempo que as pessoas primeiros davam boa tarde antes de ficar pagando uma de limpeio, ah. Boa tarde, canário. Pô, Miliciano, que furada que você me meteu, hein? Eu, Paulinho Montes, um ator consagrado em parar numa favela? Mas pode ficar tranquilo que a favela aqui é da paz. Ai, meu Deus! Cai, cai! Que isso? Que isso? Chegou! É da paz, sim. Tô vendo que é da paz, né? Que horas que fica violento isso? Isso aí é o tiroteio das três. Passa logo. Não se preocupa, não. Eu já tô preocupado. Pelo amor de Deus, me tira daqui, cara. Isso não vai ser possível. Mas eu reconheço que aqui não é nenhum ressorte, né? E como reconhecimento, eu vou abater os juros da dívida que você tem para comigo. Ai, eu vi vantagem, seu Miliciano. Abatimento de quanto? Um por cento. Só? É, esse reclamar cai pela metade. Ah, Pablo Escobar. Ô, Pablo Escobar. Mais caixa de salgadinho. Mais caixa de salgadinho. Vai convidar a favela inteira? Não, não. Isso aqui é para prevenir, né? Sabe como é que é? Entendeu? Porque vai na festa só para falar mal e falar que não comeu. Quem é esse entrão aí, ô, os miliciano? É o príncipe da Marraia. Ó, então a nobreza decaiu bem, parceiro. Desculpa o mau jeito. Muito prazer. Me chamo Paulinho Montes. Ah, Paulinho Montes. É o cara. Tá limpa. Ô, Maria! Eu não falei para você que eu ia colocar o vestido... É, né? Só um instante que a mamãe estava ensaiando aqui a coreografia. Desce, mas... Ó, se tu fez esse vestido sumir, Marraia, para tu não usar, eu sumo contigo, hein, Marraia. Ah, tu vai me fazer um favor se tu sumisse comigo, que aí ia me evitar de usar aquele cupcake. Ué, sumiu até o sapato. Sapato? Sumiu o sapato, meu bicho. Muito. Olha, Carol, ótimo. Eu vou ter que chamar um xarok homi. Maiko, vem cá. O que é? Vem cá. O que é? Maiko, venha... O que é? Vem aqui. Ai, mãe! Ai, mãe! Vem cá. Para de ser exagerado. Tá? O que você andou fazendo com o vestido da Marraia? Porque você é a pessoa que estava de olho em cima dele. Que vestido, mãe? Olha, tu deixa de ser só um sumacho. É, eu morri vestido nenhum. Inclusive, achei aquele vestido bem feio. Por que tu não falou isso antes de eu comprar? Podia ter comprado o outro. Parou, parou? Discussão, Fashion Week? Vamos resolver o negócio do vestido, que é importante? Cadê Brice? A Brice adora barraco. Para ela não estar aqui, ela está envolvida em alguma coisa muito pernunciosa. Hum... Ahá! Achei! Ai, eu não estava roubando. Eu só estava experimentando. Foi bem mais fácil do que eu pensava, hein, Marraia? Tá muito melhor nela do que em mim. Ai, viu? Mãe, vem aqui bem. Ô, mãe, vem cá, porque a gente pegou ela. Olha só... Meu Deus! Meu Deus! Uh! Meu Deus! Uh! Uh! Tira esse vestido. Acho que... Que a mamãe vai achar um vestido que vai ficar bem combinando com a tua cor. Qual cor? Roxa. Quer dizer que não corre de rolo? Mãe? 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 Não! 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 Meu Deus! Se eu fosse mais nova, se meu cabelo ajudasse, se meu dinheiro desse. É o Paulinho Montes, que vai ser o príncipe da Marraia. Ele pode ser príncipe de quem ele quiser. Mas a Marraia é até um desperdício. Não entendi. É... Dá pra entender, não. Não precisa entender, não. Senhoras e senhores, com vocês a aniversariante Marraia Keri! Meu Deus! Mas tá igual uma patamanca. Mas tá linda. Fez o buço, tá linda. Tô ridícula. Nossa, eu não sabia que a debutante era tão gata. Ei, beleza? Beleza. Ele tá achando o quê? Que eu sou gay? Vem aqui, pra falar contigo. Você tem que fazer uma dança com ele, uma coisa mais debutante. Debutante. É isso, dona Graça. Tá na hora do príncipe dançar a valsa com a debutante. Play! Por favor. Ai, que música linda! É. Parece que eu tô nas nuvens. É, né? Comigo não acontece isso, não. Porque eu tenho um nervoso de homem perto de mim. Me dá urticária aqui. Pode afastar um pouquinho aí. Desculpa. Mascou? Não, não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha só. Se você fosse um pouquinho mais velha, eu acho que agora era a hora do beijo. Se fosse a hora do beijo, ia ser a hora do chute no saco, meu irmão! Marraia quê? Marraia! Marraia! Quê? Aqui que eu toço pra tua. Caraca, que maneiro! Pô, tem um montão lá fora do sofre. Vivo lá. Marraia, agora não. Marraia não é hora de pegar a vida. Marraia! 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 Mas aí o Pablo aí, hein? Só na cervejota, então, Pablo. É... O que temos nessa vida mais ou menos. Não, Milica. É, só para o telefone. Só para a vontade. Fala, via camarada. Fala devagar que ta picotando. Eu só entendi a parte da erva. Como é que é? Estão desovando droga aqui na favela. Mas eu não to vendo nenhum movimento para isso. Como é que é? Estão distribuindo droga em caixa de salgado Um minutinho só Eu vou descobrir aqui Quem é o Masterchef Do salgadinho com recheio de marofa Eu vou descobrir Pablo Escobar Você vai olhar no fundo dos meus olhos Tá com a Joutivite? Não Tem sol esse negócio? Não, olha nos meus olhos e me fala com toda sinceridade Você tá fazendo do carfofo da tua mãe Esconderijo pra tuas marmotra É esse o conceito que tu tem de mim, miliciano Depois que eu for te buscar três vezes na Febem Três vezes na Febem É esse o conceito que eu tenho de você Mas isso é passado, miliciano Agora eu sou um cara do bem Então eu vou ver se você é do bem Pode me servir um salgadinho desse teu Ei, mas deixa eu te falar Condimento é meio pesado Condimento é pesado, vai te atacar Olha, gastrite, vai dar ruim, vai dar ruim Não faz isso Não fez Nossa Que salgado Mas vai pegar mais? Vai pegar, pegou Que salgado gostoso Hein, Pablo? Ah Hum Hum Como é bom? Eu aqui fazendo mau juízo de você, hein Acontece, acontece Você trabalhando, vendendo salgadinho Tá liberado, Pablo Ô, obrigado aí, viu? Valeu Salgadinho, hein? Valeu, canário, valeu, valeu Eu não entendo Eu não entendo essa fissura de marraia Em pipa Tanta coisa Melhor pra se coisar Ai, pra coisar em pipa Pô, coisinhome, né Que é bem melhor Eu também não entendo Ainda mais com cheio de disco voador na tua laje, né Disco voador na minha laje? Você tá comendo salgado, né Olha aqui, eu tô te tratando com todo respeito Até aqui Não é pra ficar rindo da minha cara como se fosse maluco Não, vai ser mó comédia Não, não, calma aí Comédia não, tô tentando fazer sensual Vai falar que eu sou comédia Não gostei do teu tom comédia Não é porque nasceu com o olho claro Que tem um corpo gostoso Que é tesudo Que não sei o que que é um homem gostoso Que vai poder fazer do jeito que você quer Pode sair daqui Eu vou te expulsar no príncipe Sai daqui Sai daqui, príncipe Mas logo agora que eu tava arrumando uma carona pra uma viagem espacial Tu vai voltar à galáxia, então Pode sair daqui Pode sair daqui É uma comédia Quieto, eu vou te mostrar a comédia aqui quando eu mostrar meus peitos pra tu Aí tu vai ver um cair daqui, o outro aqui é comédia Fazendo um bat-bag Por que que tu foi inventar essa história de pipa pra tua irmã? Ai, mãe, para de gastar, que o Mark já tá até procurando era Para de graça Tu falou parar de graça comigo Vai procurar tua irmã Brinde 1 Que é? Brinde 2 Me chamou pra isso? Brinde 2, 77 Pabrio O que tá fazendo? Tô me escondendo Precisa de ser ridículo, meio quilo de barriga pra fora Tô me escondendo Escondendo de quem? Vai procurar tua irmã, vai Não posso, que eu também tô sendo procurado, mãe Tô sendo procurado por quê? Tô sendo procurado, não faça perguntas, mãe Eu tô, vou me esconder Mãe, achei ela Ah, graças a Deus Olha quantas pipa que ela pegou Eu sou fã Ô, tá raiva? Parado, sério Olha o teu vestido Toda arrebentada A próxima vez, tá todo imundo Pra fazer essa festa num chiqueiro Que já tá mais apropriado Toda arrebentada Toda comida O vestido, olha lá mais Aposto que ela subiu num monte de muro com caco de vidro Também não seiba que esses pobres Vai botar caco de vidro no muro Para, mãe Não tem um bem dentro de casa pra proteger? Ô mãe, se você quiser eu posso tentar consertar esse vestido Não precisa não A festa acabou Ah, mãe Não, vem fazendo coisinha juntinho Não tem isso não Acabou a festa Au, au O que que é? Rachou Rachou a do Pabllo Rachou a do Pabllo Eu não sei que todo mundo tá tão risói nessa comunidade O que que é isso aí, ô miliciano? O que que aconteceu aí? Mãe, mãe, eu posso explicar Eu posso... Ih, eu posso explicar O que que houve? É que o condimento do meu salgado é diferente Tu tá malocando tuas paradas aqui em casa? Tu tá fazendo tráfico de salgado? Não, mãe Era só por um pouco tempo, entendeu? Eu só queria dar vazão ao meu lado empresarial no ramo do varejo Eu só descobri que o salgado do Pabllo era do mal Quando eu vi a polícia chegando Montada nos cavalos azuis e tudo alado Os cavalos tudo voando Tudo voava Cavalo? Cavalo voador E como é que fazia esses cavalos? Cavalo vinha voando, parava e... Aaaaaah! A polícia vai bater aqui a qualquer momento Qual a moral aí, mãe? Claro, a única coisa que bate nessa casuinha quebrador é a polícia, né? Quebra meu galho, mãe Não deixa eu voltar pra cadeia, não Você vai dele aqui Tá Sob disfarce Ah, e lá também tem... Lá também tem monstro Monstro? Cheio de monstro! Monstro! Olha o monstro, Pabllo! Aaaaaah! Eeeeee! Michael Douglas! Oh, mãe! Melhora essa cara, mãe! Essa encarnação não é possível Só a próxima pra ver a cara da Juliana Paz Eu tô com tanta pena da senhora Queria tanto essa festa, né? Ah, fica com pena de mim não, Maicon Eu vou ficar com pena de mim na hora que eu ver a fatura do meu cartão, hein? Ó, com ele cortar os pulsos Pois é, Ricardo Diz que eu tô vendo que não vai sobrar dinheiro pra fazer a minha festa de debutar, hein? Claro que vai, filha Você é só pegar a natadura que vai ser de múmia Só salgada, polícia Obrigado, mãe! Oxa! Eu sou um salgadinho Nada sério Meu Deus do céu te pe... Oi, polícia, tudo bom? Mãe! 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 Ai, eu acabei me envolvendo Tu não adianta, né? Tu não consegue se disfarçar de mulher Tu não consegue, né? O problema vai ser lá no chilindró Quando o nego confundir o quê? Debutante com noivinha de cela, né? Ah, não tem problema também se você virar mulher não Que a gente já tá com o Maicon ensaiando isso pra gente Mas quando é que você volta? Depende, no indulto, numa fuga em massa, numa rebelião Tem que ver no calendário dos presídios aí Fica tranquilo, tá bom? Como a gente tá acostumado Tá bom, tchau, gente, tchau, tchau Ah, vai entender Tchau, eu volto, eu volto Jura dele, polícia